Cara, dá uma olhada nisso aqui. Puxa vida, cara. É bonito, olha. Só não pode cair lá embaixo. Que lugar, hein, cara. Realmente, é de lascar. Sinceramente, é muito bonito. Deixa eu tirar esse troço do meio que tá atrapalhando a filmagem. Olha aí, macho. Diretamente de Cascais, aqui em Portugal. O Camilo na América filmando de tudo, macho. Olha aquele lugar bonito. É impressionante. Essa é a palavra. É impressionante. Aquilo é um navio lá no meio do mar. É dois, não é só um não. É três, é quatro, é cinco. Nossa, tá terminando. Fica perdido na névoa, a gente quase não vê, ó. Lá no fundo, a câmera tem uma vista melhor do que a minha, vocês vão ver. Mas na boa, cara, é bonito demais. Agora eu vou filmar. Aqui nós estamos bem longe do trem. A gente vem andando, vem andando, vem andando. Então pra um mineiro a gente voa e pensa igual eu andando. Não tem medo de andar. Então vamos andar, vamos andar, vamos andar. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, macho. E aí, macho. E aí, macho. É, macho. Realmente, o nosso passeio valeu a pena. Isso é magnânimo Eu não posso pular a cerca Mas deixa eu ler Vou botar o braço mais Que gruta bonita Meu Deus É bonito demais Quando você tiver a chance Vem aqui dar uma olhada No Cascais Porque aqui vale a pena É bonito Gostei demais Parece que não Mas aqui é o lugar da gente vir mesmo Olha isso Virar aqui pra vocês verem Que coisa linda Diretamente de Cascais Portugal Aqui em Lisboa Aqui eu tenho visto tanta coisa bonita Nos últimos 15 dias Que chega O cérebro dá um nó Pra processar Porque é bonito Mas eu gosto E a língua de tudo Enquanto é país aqui Tudo no mesmo lugar Isso é bom Olha que tinha lá no Rosta Dois russos Mas inteligente Desgraçado Fala inglês muito bem Tentando falar português de Portugal Sem saber Mas eles são inteligentes Aprende É isso aí Vamos que vamos Aqui filmando de tudo Mostrando a realidade Cascais Eu tô com a água Aí eu vou fechar o vídeo aqui Nessa Junto com vocês Aqui pra mostrar Tem uma calçadinha ali Que a gente pode descer E E Vamos ver como é Aqui Esse lugar É muito da hora Gente de todo lugar do mundo Aqui Em Cascais Olha isso aí É isso aí Vamos fechar ali pra gente Olha esse lado Tchau 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 Tchau